No último episódio de Dino Crisis 1, fizemos o puzzle do guindaste e reencontramos Rick. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Dino Crisis 1. Partiu continuar a nossa aventura? Agora nós temos que passar por aqui. Muito bem, o Rick avisou e agora nós podemos voltar, já que os alarmes estão desativados. Muito bem, na verdade agora nós podemos desativar os alarmes, não que eles já estejam desativados. Vamos subir por aqui. Muito bem. Jogo top hein galera, o tempinho bom que eu jogava isso daqui no PS1, era uma boa época. Agora vamos descer aqui na abertura de ventilação e estamos na passagem para a área experimental. Agora nós podemos passar por este lado. Opa! Ativa! Ai meu Deus! Deu certo! Temos um item bem aqui. Vamos pegar o Ressuscitation. Sala de experimento estabilizador. Sala de experimento estabilizador. Já deu para ver que tem um discozinho aqui. DDK Code Disk D. Opa! Temos um dinossauro aqui. Vamos disfarçadamente passar por este lado. Temos uma outra sala aqui que nós vamos vir mais para frente. Se eu não me engano aqui galera, é um upgrade da Shotgun. Se eu não me engano. Isso daqui a gente vai fazer mais tarde. Ainda nós não temos o código. Na verdade eu poderia colocar o código aqui, mas fica estranho se você não tiver o código pegado no jogo. Tá, podemos sair desta sala aqui. Parece que tem um item ali perto do dinossauro. Mas eu não vou usar recurso com isso agora. Vamos voltar por aqui. Perfeito. Muito bem, vamos voltar aqui pelo duto de ventilação. Muito bem, vamos voltar aqui pelo duto de ventilação. Quem tiver dicas aí galera, de algum jogo que eu posso estar trazendo para o canal, por favor deixe nos comentários. Vamos ativar aqui. Agora nós precisamos voltar. Perfeito. Eu acho que eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou dar uma arrumadinha no inventário aqui, pegar alguns recursos e eu vou fazer um corte no vídeo aqui porque eu vou ficar um bom tempo arrumando o inventário. Entendido. Perfeito. Beleza galera. Já dei uma bela arrumada aqui. Vamos colocar mais balas aqui na nossa shotgun. Vamos explodir esses dinossauros aqui. Dei uma bela organizadinha no inventário aqui, ficou uma beleza. Perfeito Vamos desativar aqui Muito bem Estação de repouso Uma marca W é desenhada nela Você vai definir o DDK? Sim E aqui é o seguinte galera, não tem muito segredo É da seguinte forma Você tem que eliminar aquelas chaves Ali que estão embaixo No caso o que significa? O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São referentes As letras do alfabeto O 2 significa que é o B O 3, o C e assim sucessivamente Perfeito? Aí vocês começam ali em cima W, B, A, D, T Você tem que eliminar dessa sequência Aquela chave que está ali embaixo Ou seja, você coloca o W, o A O T, o E, o R O W, o A Vamos ver aqui O F não coloca O G não coloca Nós vamos direto para o Y aqui O restante não dá para a gente colocar Beleza, o bloqueio foi destravado Com o esqueminha que eu coloquei aí fica bem mais fácil Muito bem Temos um corpo aqui, olha Temos um corpo aqui, olha Se você mexer nele Você vai encontrar um plug O bloqueio Regina It looks like this door leads to the port Hmm It'll take a while before I can pop this open You copy, Mike? I found the key to the port But I got a lizard riding on my tail I'm heading to the main elevator right now I'll meet it at the ground level Hurry! Huh Sounds like we're not the only ones having problems I'm glad you're amused But if that guy gets eaten We're going to have to retrieve the key From that dinosaur's stomach You've got to save him Mais uma missão para Regina Agora nós temos que ir para aquele elevador grandão lá de trás, galera É uma bela jornada até lá Partiu então? Bora lá Já deu para ver que nós temos mais uma chave bem aqui, olha Perfeito? Notem que tem um código ali, olha 0392 Embora ele esteja morto Ele ainda está segurando um transmissor na mão Isso aí Partiu então Na verdade Deixa eu tentar lembrar o caminho aqui Porque está bem complexo já, hein Progredimos bastante no jogo e está difícil de decorar tudo Tá, deixa eu ver o negócio Eu acho que é por aqui, olha Se eu não me engano é por aqui Por aqui mesmo Esses dinossauros aqui são chatos E nesse corredor aqui, olha Já dá para ver que tem dois Eu vou tentar desviar desse outro aqui Senão eu vou acabar gastando muita bala E depois a gente fica sem Por aqui mesmo Sala de carregamento do B3 Perfeito Agora nós vamos adiante aqui Na verdade não foi uma longa jornada, né Foi bem mais perto do que eu imaginei O elevador está descendo Que maravilha, hein Pelo menos ele levou um belo choque E a porta acabou descendo de novo Vamos fazer o seguinte Vamos vir por aqui A porta não se moverá Porque o gerador para fornecer energia Para abrir a porta está desligado Nós tiramos a bateria daquele outro gerador Então nós vamos ter que tirar novamente A bateria que nós colocamos Perfeito Vamos tirar daqui E vamos colocar na outra Beleza Agora vamos para esta porta daqui E colocar novamente a bateria lá Exatamente aqui Vamos colocar aqui Então Na verdade Nós temos que selecionar ela no inventário Vamos lá então Item Cadê a bateria Aqui está ela Agora mais aquele puzzlezinho maroto Este daqui é bem fácil, né galera Está ali do ladinho É só colocar aqui Vamos colocar a primeira opção aqui Vermelho Azul Agora vamos para a opção C E agora a opção D Podemos dar cancelar É só deixar do jeito que está aqui do lado direito, galera Não tem erro Vamos pressionar E aqui voltou a funcionar Agora vamos voltar ali para a porta do elevador E se tudo der certo vai dar para a gente abrir aqui Eu não sei vocês Mas eu aproveitaria para dar um tiro na cabeça do T-Rex ali Um não, né Uns dois, três tiros Porque muito provavelmente nós vamos enfrentá-lo para valer logo logo Ó Notem que tem um cartão bem aqui Muito bem Port card key Parte de um sistema de segurança rigoroso Vamos dar uma olhadinha com outro pessoal aqui DDK input disk D Muito bem Aqui temos um plug Podemos voltar Muito bem Vamos sair por aqui Beleza Oh meu Deus Corre Conseguimos Agora nós temos que voltar lá para a sala do Rick É por aqui Escritório de imigração de desembarque Passagem para o porto Finalmente ou não? O que é isso? Eu vi algo assim no curso do Kirk Personal lab Isso pode ser um problema Esse vortex deve ser o efeito do terceiro experimento Olha que sinistro, hein Olha que sinistro, hein Então como é que é que estamos em frente a esta coisa? Ou seja, buscar um jeito ou ambos acabamos de dar uma olhada de dino Não é engraçado Ok Eu vou pegar qualquer data relevante do computador Regina Regina, você procura por qualquer clube possível ou guia. Muito bem, vamos voltar por aqui. Temos mais algumas coisinhas para fazer neste episódio. Beleza. Agora nós vamos voltar lá para a parte do duto. Na verdade, não vamos entrar no duto de ventilação. Vai ser um pouquinho na frente dele. Beleza. Lá na passagem da sala de segurança, mais ou menos. Não sei se vocês lembram onde fica. É no final deste corredor aqui. Vamos esperar o dinossauro cair. Partiu. Socorre. Ai, meu Deus. Nesta sala aqui. E esta daqui é uma sala bem importante, galera. Nós vamos ter que fazer mais algumas coisas aqui no futuro. E aqui nós vamos colocar os cartões. Bem aqui. Vamos lá. Item. Vamos checar novamente. A senha é 0392. Agora vamos usar o cartão aqui. Vamos colocar o primeiro aqui. E o segundo ali do lado direito. Beleza. Beleza. Agora é só colocar o código aqui. Você vai sobrescrever os dados no chip? Sim. Vamos colocar o código que estava no cartão. O número foi confirmado. Os dados do padrão magnético para o 0392 estão sendo exibidos. Sobrescreva o padrão magnético do chip principal corredamente. Vamos lá, então. É um puzzle igual a um que já fizemos. Não tem muito segredo, galera. Nós temos que deixar igual está ali embaixo. Ou seja, depois que terminarmos esse da esquerda, vamos ter que passar para o da direita. Vamos tentar deixar todos os brancos ali embaixo. Na verdade, eu não estou fazendo muito bem isso daqui, hein? Espera aí. Vamos com calma. Tirar esse daqui. Não. Espera aí. Esse daqui agora. Agora eu vou tirar esse do meio. Isso. Agora deu. Essa parte aqui nós já fizemos. Vamos passar para a da direita. Acho que não foi uma boa fazer isso daqui. Acabou dividindo mais ainda. Mas tudo bem. Não tem muito segredo esse puzzle aqui. Beleza. Deu certo. Agora nós temos que escolher a opçãozinha da direita bem aqui, ó. Passar a parte branca para a parte transparente. Opa. Calma aí. Vamos voltar aqui na opção certa. E trocar aqui. Deu certinho. Escrevendo os dados. Completo. Você retirou os chips sobrescritos do slot. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar o DDK nesta porta daqui. O símbolo S está gravado. Você vai definir o DDK sim. Galera, aqui é o seguinte. Vamos eliminar as colunas que tem números ali embaixo. Ou seja, vamos começar da esquerda para a direita e de cima para baixo. A senha vai ficar em estabilizar. Com esse esquema que eu coloquei aí fica bem fácil de entender. Vamos dar Enter. O bloqueio DDK foi destravado. Perfeito. Vamos entrar aqui. Armazenamento de peças. Mas isso fica para o próximo episódio. Nós nos encontramos lá. Um forte abraço. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho